A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. E então, hein, Mauro? Quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Se o cara já se chama Hulk, você é obrigado a respeitar. E jogando o que ele joga, marcando o que ele marca e armando o tempo que ele faz, é jogador sempre importante para qualquer equipe. É, é, acho que eu vou concordar com você. Berrio. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Olha, lá vem a bola. Ih, que lugar de perder a bola. Conseguiu tirar a bola dali. Um terço do jogo, já se foi. E ainda estamos aqui esperando para ver se sai o primeiro gol. E agora, o que é que eu faço? Fez o simples e afastou o perigo. Meteu um bico nela, lá para frente. Juninho. Meteu a bola ali na ponta. Mariano. Fernandes. Ele deu um chute forte para frente. Perrinho. Bateu para frente. Pavão. Pedrinho. Paulista. Juninho. A bola é para ele. Foi bem no lance, fez o corte. Godin. Jamerson. Pedrinho. Guilherme Arana. Pequeno. Fim do primeiro tempo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e, por enquanto, está controlando bem a partida. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. O América Mineiro jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o típico. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Tentou o passe. Jogou lá para dentro. Iago Maidana vai mandar a bola direto para o ataque. Pedrinho. Favon. Fernandes. Decidiu jogar pela ponta. Essa aí vai para dentro da área. Everaldo. Juninho. Tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. O adversário já percebeu que ele é perigoso. Preciso chegar junto toda vez que ele pega na bola. Aposto que vai ser isso até o final da partida. Pedrinho. Mariano. Procurou alguém ali na frente. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase. As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou. Mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Mariano. Jogou a bola lá para frente. Não tem impedimento. Segue o jogo. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Fernandes. Guilherme Arana. Opa! Que beleza! Mandou na área. Abriu o jogo pela ponta. Lá vem a bola. Tirou dali. E acabou com a pressão. Bateu! Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Juninho. Danilo Avelar. Recebeu a bola sem marcação. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. É a última chance. Falta pouco para terminar o jogo. O juiz já está com a pico na boca. Será? Será que ainda vai dar? Vamos ver. Mandou ali para o meio da confusão. Lá vem o passe pelo alto. Danilo Avelar cruza. Salvou o goleiro. Laflou conhecidíssimo confronto entre rubro-negros e tricolores cariocas. O que pouca gente sabe é que este é um clássico em que uma das equipes foi criada a partir da outra. Já que o rubro-negro foi formado por jogadores que saíram do rival. Aliás, como costuma acontecer, as rivalidades entre irmãos são as mais acirradas. O gigante Maracanã. Um estádio que muita gente considera a casa do futebol. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada. Mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. É um autêntico campeonato. Pedro! Conseguiu afastar o perigo. Natan. David Brás. Melo. 15 minutos de jogo. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. David Brás. A virada de jogo. Foi bem no lance e fez o corte. Ganso. Samuel Xavier. Belo drible. Enganou a marcação. Natan. Está em boa posição. A batida. Gol! Fluminense tira o zero do placar. Eu sei. Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. O mais difícil ainda para eles é eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. Daí capTI successes. Bem, eu imagino que o poderföro vcá tem mais boleiro azul. Ou seja, vai, é uh, ves. Um chute Romans 10 vezes nos rotulou. É isso? Vamos para isso. E o time sai na frente, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. Léo. Chutão para frente. E a defesa afasta a bola. E ele chega bem para acabar com o ataque. Danilo Barcelos. Jogou por cima, ali no meio. Inverteu o lado da jogada. Felipe Melo. Deixou o marcador da saudade. Natan. Natan Kru por cima. Subiu. Gol. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Everton Ribeiro. Vai mandar a bola direto para o ataque. Natan. Melo. Recebeu a bola. Procurou alguém ali na frente. A posição é boa. Chutou. Defendeu. Esse é o colheiro que eu gostaria de ter no meu time. O defesa. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Vamos para o jogo. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim. Fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. Melo. Chegou bem. Recuperou a bola. E a bola chegou nele. Samuel Xavier. Natan. Felipe Melo. Canso. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Conseguiu tirar a bola dali. Chegou na marcação e recuperou a bola. Luiz. Gerson. Fica ali, só tocando a bola, enrolando. Tem que ir para frente. Terrascaeta. Gabriel. Pedro. A metida de bola. A metida de bola. Gabriel está livre na ponta. Natan. Natan. Melo. Melo. Quase 30 minutos da segunda etapa. Mandou dali mesmo. goleiro. Parece que não acaba mais. Que goleada. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Que coisa bonita. Olha que troca de passes. Que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time. Que golaço do Fluminense. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a escola na vida dele. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Luiz. Metida de bola por cima. É lateral. Driblou. Boa jogada. Everton Ribeiro. Defendeu. Tem mais é de arriscar. O placar é péssimo mesmo. De repente, o chute de longe entra e o jogo pode mudar, né? Pedro. Pedro. Danilo Barcelos. Jogou na frente para ver o que dá. E a rascaeta. Lançamento por entre a defesa. Jogou na área. A flu. O que é o rubro negro? A flu conhecidíssimo confronto entre rubro negros e tricolores cariocas. O que pouca gente sabe é que este é um clássico em que uma das equipes foi criada a partir da outra. Já que o rubro negro foi formado por jogadores que saíram do rival. Aliás, como costuma acontecer, as rivalidades entre irmãos são as mais acirradas O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada Mas vai falar isso lá para as torcidas rivais É um autêntico campeonato Pedro! Conseguiu afastar o perigo Nathan David Brás Melo 15 minutos de jogo Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede David Brás A virada de jogo Foi bem no lance, fez o corte Ganso Samuel Xavier Belo drible, enganou a marcação Nathan Está em boa posição A batida Gol! Fluminense tira o zero do placar Eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro O mais difícil ainda para eles é eu ser goleiro deles Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda Muito menos o zero E o time sai na frente, 1 a 0 A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente Léo Chutão para frente E a defesa afasta a bola E ele chega bem para acabar com o ataque Danilo Barcelos Jogou por cima, ali no meio Inverteu o lado da jogada Felipe Melo Deixou o marcador da saudade Natan Natan Kru por cima, subiu Gol O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se fosse Conseguiu achar um buraco para fazer um belo de cima Agora são dois de um lado e nada do outro Tem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Everton Ribeiro vai mandar a bola direto para o ataque Natan Melo Recebeu a bola Procurou alguém ali na frente A posição é boa Chutou Defendeu Esse é o coelheiro que eu gostaria de ter no meu time No defesa O juiz apitou Termina a primeira etapa Vamos para o jogo Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim Fazer mais do que foi feito no primeiro tempo Melo Chegou bem Recuperou a bola E a bola chegou nele Samuel Xavier Natan Felipe Melo Canso Defendeu o goleiro Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa Conseguiu tirar a bola dali Chegou na marcação e recuperou a bola Luiz Gerson Fica ali, só tocando a bola, enrolando Tem que ir para frente Terrascaeta Gabriel Pedro A metida de bola Gabriel Está livre na ponta Natan Melo Melo Quase 30 minutos da segunda etapa Mandou dali mesmo Gol Parece que não acaba mais Que goleada Com três gols na frente Já dá para comemorar Que coisa bonita Olha que troca de passes Que jogada sensacional Ah, se fosse o meu time Que golaço do Fluminense Esse é o terceiro gol Feito com estilo Ninguém faz tanto gol Por acaso Ele está merecendo Ficar com essa atuação Para escolher a vida dele Vai rolar mais uma vez Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Luiz Metida de bola por cima É lateral Driblou Boa jogada Everton Ribeiro Defendeu Tem mais é de arriscar O placar é péssimo mesmo De repente o chute de longe Entra e o jogo pode mudar Pedro Pedro Danilo Barcelos Jogou na frente Para ver o que dá Dei a rascaeta Lançamento por entre a defesa Jogou na área A Flu Conhecidíssimo confronto Entre rubro-negros E tricolores cariocas O que pouca gente sabe É que este é um clássico Em que uma das equipes Foi criada a partir da outra Já que o rubro-negro Foi formado por jogadores Que saíram do rival Aliás Como costuma acontecer As rivalidades entre irmãos São as mais acirradas O gigante Maracanã Um estádio que muita gente Considera a casa do futebol Para a maioria das pessoas Este jogo não vale nada Mas vai falar isso lá Para as torcidas rivais É um autêntico campeonato Pedro Conseguiu afastar o perigo Natan David Brás Melo 15 minutos de jogo Muita bola rolando Mas por enquanto Nada de bola na rede David Brás A virada de jogo Foi bem no lance Fez o corte Ganso Samuel Xavier Belo drible Enganou a marcação Natan Está em boa posição A batida Gol Fluminense Tira o zero do placar Eu sei Meus companheiros de time Sabiam ainda mais Que é difícil ser goleiro O mais difícil ainda para eles É eu ser goleiro deles Mas com um chute como esse Não tem goleiro que defenda Muito menos eu Ten Rob é difícil E aí Você vaiокan E aí Você vai E aí E aí É E aí Tem Se transformou E aí E aí Pra E o time sai na frente, 1 a 0 A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente Léo Chutão para frente E a defesa afasta a bola E ele chega bem para acabar com o ataque Danilo Barcelos Jogou por cima, ali no meio Inverteu o lado da jogada Felipe Melo Deixou o marcador da saudade Natan Natan Kru por cima, subiu Gol O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se fosse Conseguiu achar um buraco para fazer um belo de cima Agora são dois de um lado e nada do outro Tem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Everton Ribeiro vai mandar a bola direto para o ataque Natan Melo Recebeu a bola Procurou alguém ali na frente A posição é boa Chutou Defendeu Esse é o colheiro que eu gostaria de ter no meu time No defesa O juiz apitou Termina a primeira etapa Vamos para o jogo Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim Fazer mais do que foi feito no primeiro tempo Melo Chegou bem Recuperou a bola E a bola chegou nele Samuel Xavier Natan Felipe Melo Can, canso Defendeu o goleiro Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa Conseguiu tirar a bola dali Chegou na marcação e recuperou a bola Luiz Gerson Fica ali, só tocando a bola, enrolando Tem que ir para frente Terrascaeta Gabriel Pedro A metida de bola Gabriel Está livre na ponta Natan Melo Melo Quase 30 minutos da segunda etapa Mandou dali mesmo Gol Parece que não acaba mais Que goleada Com três gols na frente Já dá para comemorar Que coisa bonita Olha que troca de passes Que jogada sensacional Ah, se fosse o meu time Que golaço do Fluminense Esse é o terceiro gol Feito com estilo Ninguém faz tanto gol por acaso Ele está merecendo ficar com essa atuação Para escolher a vida dele Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Luiz Metida de bola por cima É lateral Driblou Boa jogada Everton Ribeiro Defendeu Tem mais é de arriscar O placar é péssimo mesmo De repente o chute de longe Entra e o jogo pode mudar Pedro Pedro Danilo Danilo Barcelos Jogou na frente Para ver o que dá Dei a rascaeta Lançamento por entre a defesa Jogou na área A Flu Conhecidíssimo confronto Entre rubro-negros E tricolores cariocas O que pouca gente sabe É que este é um clássico Em que uma das equipes Foi criada a partir da outra Já que o rubro-negro Foi formado por jogadores Que saíram do rival Aliás, como costuma acontecer As rivalidades entre irmãos São as mais acirradas O gigante Maracanã Um estádio que muita gente Considera a casa do futebol Para a maioria das pessoas Este jogo não vale nada Mas vai falar isso lá Para as torcidas rivais É um autêntico campeonato Pedro Conseguiu afastar o perigo Nathan David Brás Melo 15 minutos de jogo Muita bola rolando Mas por enquanto Nada de bola na rede David Brás A virada de jogo Foi bem no lance Fez o corte Ganso Samuel Xavier Belo drible Enganou a marcação Nathan Está em boa posição A batida Gol Fluminense Tira o zero do placar Eu sei Meus companheiros de time Sabiam ainda mais Que é difícil ser goleiro Mais difícil ainda para eles Eu ser goleiro deles Mas com um chute como esse Não tem goleiro que defenda Muito menos eu É difícil você tem que ter de ser goleiro que defenda E aí Muito bem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o time sai na frente, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. Léo. Chutão para frente. E a defesa afasta a bola. E ele chega bem para acabar com o ataque. Danilo Barcelos. Jogou por cima, ali no meio. Inverteu o lado da jogada. Felipe Melo. Deixou o marcador da saudade. Natan. Natan, por cima, subiu. Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo-fim. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Everton Ribeiro vai mandar a bola direto para o ataque.